A situação do postão da Cruzeiro, onde tem uma cozinha bem importante, onde serve diariamente 300 refeições para os pacientes, para os funcionários, e essa cozinha está fechada nesse momento, um postão que está sem nutricionista para acompanhar, e sem contar a questão do PNAE, da Política Nacional da Alimentação Escolar, onde o abandono total não está sendo executado, a cidade não está cumprindo com a lei, nem de compras da agricultura familiar, muito menos de poder oferecer alimentos para as famílias desses estudantes que estão sem aula nesse momento. Então, nesse sentido, já vou passar de imediato para a Anaí, que vai me ajudar na mediação aqui. Anaí, bem-vinda. Microfone, Anaí. Peraí que ela está com o microfone trancado ali. A Anaí Frost, que é uma jornalista, uma... Anaí, não é o microfone, é o sinalzinho do microfone. Aí. Ana? Ana, eu acho que a senhora tu põe o microfone do Juliano, porque às vezes tu travar, a gente vai ter que falar, não vai conseguir aqui, só para as inscrições, tá? Não, eu não tinha fechado meu áudio. Olha só, pessoal, então, agradecer em nome das feiras ecológicas de Porto Alegre, principalmente. Meu nome é Anaí Frost, sou jornalista, jornalista, ambientalista. E fomos convidados a mediar este debate em nome dessa cadeia toda da agroecologia tão significativa aqui em Porto Alegre e todos os municípios que vêm atender a cidade, né? Nós temos hoje oito feiras ecológicas que são... que têm o aval do município para estarem funcionando em áreas públicas, mais a Feira do Menino Deus, que é na Secretaria do Estado. Só que nós temos um universo de mais de 30 feiras ecológicas em Porto Alegre. O mapa do IDEC, inclusive, não dá conta desse número de feiras. O mapa do IDEC deve ter umas 20 e poucas feiras, né? Então, você imagina um universo que é que somente nas feiras ecológicas da redenção chegam mais de 400 pessoas na venda direta, atendendo cerca de 15 mil pessoas por final de semana. É um universo gigante que precisa ser ouvido, que está enfrentando uma série de pessoas que provavelmente vão ser colocadas aqui, e que a gente agradece a esse núcleo aqui, a essa pré-candidatura, que a gente possa, quem sabe, estar mudando essas realidades futuramente. Então, no papel de mediadora, que contem comigo, né? Pediria quem não estiver falando de fechar seu microfone, eu acredito que a Ana, que vai estar nos ajudando nisso, vai nos ajudar também a fechar qualquer coisa. Vocês podem fazer uma inscrição à direita, aqui nas mensagens. Jorge está dizendo que meu áudio está ruim. Vocês estão me ouvindo? Tem só um ruidinho, mas dá para entender tudo aqui para mim, Anaí. Um ruidinho, mas... Tá, perfeito. Não sei se os outros estão diferentes. Que bom que o Jorge está aqui, né? Pode nos ajudar um monte nesse debate. E as falas vão ser de três minutos, né? Cada uma, mais ou menos, a gente vai tentar controlar esse tempo. E a nossa ideia é que até 19h30 ocorra esse encontro, né? Não passe das 19h30. Então, bom encontro a todos, uma boa conversa. E agora, quem está com essas primeiras inscrições, eu acredito que seja o Juliano. E, a partir dali, eu ajudo ele nessas inscrições. Então, Anaí, nesse momento, a gente já quer passar a palavra, então, para o Miguel Rosseto. Ah, perdão. Errumei o Rosseto. Miguel Rosseto, passar a palavra. E depois... Para o candidato aí, a vice-prefeita de Porto Alegre. Acompanheiro Miguel. Bom, gente, muito obrigado. Um boa noite muito forte para todos vocês. Manuela, que bom te rever. Nos encontramos várias vezes durante o dia. Que bom que nós estamos juntos, escutando, nos encontrando. Esse povo bacana que está na tela. Não estou enxergando todo mundo, mas cumprimentar o Juliano, a Anaí. Agradecer muito o Chico Menezes. Chico, que bom que você está aqui conosco. Tua liderança, tua presença no Conselho Nacional foi muito importante. E, para nós, nos ilumina essa história. Chico, de alguma forma, representa esse país que Lula representou, que o nosso projeto, país que resolveu combater a fome e se comprometer em garantir alimentos saudáveis para todo o nosso povo. Vida e saúde. E respeito à natureza. Eu queria cumprimentar também a Portira, a Kátia, como a CETO, que vai nos ajudar também com uma participação especial. Como a CETO tem uma participação muito importante aqui no início das nossas administrações populares, organizando as feiras, a nossa produção agroecológica. Vai ser importante a fala de vocês. Agradecer a todos que colaboraram na construção desse grande encontro. Eu sei que o Guedes também, que foi presidente do INCRA Nacional, está conosco aqui. Tem muita gente das feiras, da produção. Estou vendo a salete aqui do MST, que está conosco aqui, desde TAPS também. Enfim, sintam-se todos abraçados. Quando nós conversamos, né, Manuel, sobre esse encontro, a nossa expectativa é muito grande, né? Esse encontro, de alguma forma, ele reúne as grandes agendas que nós queremos para a nossa cidade, né? Uma cidade, toda ela, que tenha direito a uma alimentação saudável, uma cidade que ninguém passe fome, uma cidade que todos se alimentem bem, uma cidade respeitada no seu povo, na sua dignidade, na sua saúde, no seu direito de viver bem. Uma cidade que tem uma rica tradição em acolher todos aqueles que nos trazem alimentos de qualidade de várias cidades. As nossas feiras vão falar sobre isso. Ampliar essa capacidade de abastecimento com preços acessíveis a todos os nossos bairros, dessa produção de alimentos com qualidade. Pensar em estimular a produção agroecológica em toda a nossa cidade. Nós ainda temos uma área rural importante nessa cidade e que produz, e que talvez possa produzir ainda mais para gerar trabalho, emprego, circuitos econômicos, né? Com respeito à natureza, valorizando a nossa produção agroecológica. Portanto, tudo isso faz parte de uma visão de mundo, né? De cidade que nós queremos. Uma cidade boa para se viver, com todos bem alimentados, com trabalho e renda, no momento em que cada vez mais esse antepa chega para a nossa cidade. São momentos difíceis, de muito cuidado com a vida, que é o que mais importa para todos nós, e é o momento de pensar essa nova cidade que nós estamos construindo. E, por fim, agradecer a todos aqueles que também nos acompanham nas redes sociais. Nós queremos, desde já, construir a nossa cidade desse jeito, com participação popular, escutando a nossa cidade, respeitando a nossa cidade, e construindo junto, com todas as experiências, todas as inteligências que cada um tem, uma outra cidade, né? Que respeite todos, acolhedora, profundamente comprometida com a vida, com a qualidade da vida e com a natureza da nossa cidade, com o nosso meio ambiente. Portanto, sejam muito bem-vindos e apoio. Por fim, Manoela, eu não queria me esquecer, meus amigos e amigas, de fazer duas referências simbólicas para todos nós, que é uma homenagem a dois militantes do meio ambiente, da agroecologia, que se foram para outra dimensão, que é o Dieter, nosso grande amigo Dieter, da Corsã, do saneamento, do meio ambiente, e o nosso Pinheirão, o nosso professor. Eu estava tentando lembrar que ele foi o presidente da Embrapa, lá no tempo de Sarney, Manoela, e saiu, porque defendia as nossas opiniões com coragem, o Pinheirão. Então, guardo com muito carinho também o Pinheiro Machado, o professor, grande amigo que se foi, mas que está presente com a gente, que continua a sua vida, o Dieter e o Pinheirão conosco, com esta agenda que eles tanto lutaram. Então, uma boa reunião, sejam todos muito bem-vindos nesse encontro, em que todos nós nos aquecemos nessa noite fria de Porto Alegre. Um grande abraço, Manoel, contigo agora. Não, acho que o Bocão, o Juliano vai me passar a palavra, mas eu tomei ela para mim para acelerar um pouquinho, porque eu e o Miguel, obrigada, Juliano, quero cumprimentar o Juliano Anaí, cumprimentar cada uma, cada um de vocês, estou muito feliz por não conseguir enxergar todos, porque isso significa que somos muitas nessa noite, nós ficamos muito felizes, eu e o Miguel, quando lançamos o desafio de construir esse debate e, digamos assim, a acolhida de vocês, a nossa ideia foi extraordinária. Então, nós temos todas as quartas-feiras, todas as segundas, feito debate regionais, passando pelas regiões da cidade, uma escutativa, é o método que nós temos agora nesses tempos tão difíceis de nos encontrarmos de alguma maneira para poder ir sentindo os olhares sobre a cidade, essa cidade que é profundamente desigual, que tem regiões muito mais desenvolvidas do que outras, que tem pessoas com acesso a tudo e pessoas com acesso quase nenhum, como a CETO, nós que conhecemos Porto Alegre, que temos tentado fazer essa escutativa a partir das regiões, mas algumas semanas começamos a fazer a partir de temas e o tema da agroecologia, da soberania alimentar, da produção de alimentos, desde o início tem ficado, eu e o Miguel falamos, qual é o espaço disso, como que a gente consegue reunir essa turma para não deixar com que esse tema seja aquele tema num cantinho do programa de governo, ou seja, algo periférico, mas que passe a ter a centralidade que já deveria ter, mas que é ainda maior no pós-pandemia, ou seja, nós teremos uma cidade mais pobre daqui para frente, todos nós sabemos disso, nós não somos a turma que carrega ilusões de que a pandemia veio para nos ensinar, para nos tornar melhores, a pandemia deixará a nossa cidade, o nosso país, o mundo, mas a nossa cidade, que é o que estamos debatendo, mais pobre, nós temos hoje, o Miguel sempre apresenta esse dado, e agora eu acho que ele sabe que eu estou pegando o dado dele, não está mais falando, mas nós temos hoje mais de 220 mil pessoas, bom gasto, vi aqui, tu entrou na minha tela agora, que vivem em Porto Alegre a partir da renda básica emergencial, então se nós calculamos, essas pessoas com as suas famílias, nós temos pelo menos 400 mil porto-alegrenses, nós temos diminuição da renda das pessoas, então mais pessoas desempregadas, mais pessoas com menos renda, e o tema da alimentação, da ideia de que essas pessoas, que todos nós temos o direito a nos alimentar, nos alimentar com qualidade, portanto, atravessa o nosso programa, e a gente quer ouvir vocês, para que vocês consigam nos dar caminhos, nos mostrar caminhos, nos mostrar como nós pudemos imaginar essa Porto Alegre, que foi pioneira, o Miguel falou um pouco sobre isso, mencionando o Comaceto, eu me lembro, enquanto criança, dessa Porto Alegre pioneira da agroecologia, do início da feira, da banquinha na frente da colmeia, de uma cidade que se transformou, que teve um protagonismo nisso nos anos 90, no início dos anos 2000, que pode ter um outro olhar sobre a questão ambiental como um todo, quer dizer, tem que imaginar, obrigatoriamente, ser uma cidade que contribua, a partir de outros aspectos, que eu não vou ficar falando para não tomar o tempo, mas dos resíduos, do saneamento, da água, que valorize o seu cinturão verde, mas que também pense na produção de alimentos e no consumo deles como algo central para a dignidade humana. Então, muito obrigada por toparem o nosso convite, por nos desafiarem, por estarem sempre um passo à frente. A sensação que eu tenho com alguns de vocês, que eu conheço de alguns carnavais, é que vocês estão sempre um passo à frente, e é muito desafiador caminhar atrás e tentando alcançar a visão de mundo e de cidade que vocês desenvolveram ao longo de décadas. Obrigada pelo convite e estamos na escuta. A cabeça baixa é para anotar, tá, gente? Eu sempre explico, porque sempre vem alguém e fala assim, olha para a tela, não dá. Eu ainda não consigo escrever olhando para você, eu tenho que olhar para o caderno ainda. Muito obrigado, Manu, muito obrigado, Miguel Rosseto, uma alegria a gente ter tanta gente... Desculpa, Juliana, eu só quero agradecer as feiras pelas doações de alimentos. Anaí, eu escrevi aqui e estou muito cansada e esqueci. Eu preciso fazer um agradecimento público, porque há três meses, quando nós começamos a doar alimentos, além do MST, que já estava fazendo isso, a feira ecológica, as feiras ecológicas em geral, sobretudo a do Bom Fim, responderam imediatamente e hoje os quilombos de Porto Alegre, porque nós priorizamos as aldeias e os quilombos recebem os alimentos produzidos pela agricultura familiar e comercializados ali, o excedente. Muito obrigada, viu? Vocês têm nos ajudado a construir essa rede de solidariedade. Importante, a solidariedade tem feito a diferença em tempos de pandemia, né? Mas essa solidariedade, ela não substitui o papel que o poder público tem, é por isso que a gente tem que ampliar esse debate, essa discussão, né? É muito importante a gente conseguir fomentar todas essas ações e diversas ações de solidariedade que têm ocorrido. Bom, Anaí, vamos... Eu queria te propor o seguinte, nós iríamos começar, então, aqui com o professor Francisco Menezes, que, de certa forma, é o nosso convidado de fora. De repente, para a gente não deixar o início do debate com o Francisco Menezes, até para ele se sentir um pouco mais à vontade, de repente, a gente convida o vereador Comaceto para iniciar, então, com uma das falas dos convidados. O que você acha, vereador, pode ser? Está sem isso aí. Pode. Bem, Juliano e Anaí estão me ouvindo bem? Porque a gente nem sempre sabe... Estamos te ouvindo bem, vereador. Beleza. Sim, estamos ouvindo bem. Bem, primeiro quero aqui cumprimentar a Manuela e o Miguel. Cumprimento todos os nossos, a centena de nossos militantes aqui da Água Ecologia presente. A Anaí e o Juliano, que representam o nosso universo aí. E o Juliano, que nesse momento luta contra os desmontes da participação social, que são os conselhos. E a Anaí, que divulga muito bem a nossa feira aí em todas as dimensões do mundo. Dizem que a nossa feira ecológica do José Bonifácio é a maior feira ecológica do mundo. Bom, como somos bairristas, nós estamos repetindo isso. Bom, eu gostaria de falar aqui um pouquinho da história, então, Juliano, já que nós temos convidados de fora, para que nós possamos nos inserir. Eu só queria saber quantos minutos que eu tenho para eu poder me programar aqui, que eu tinha pensado em dez no início, mas depois... A gente pensou em dez minutos nessas falas das pessoas convidadas. Beleza. Eu te aviso, de repente, quando faltar dois, pode ser? Pode ser. Agradeço. Juliano, eu gostaria... Nós já temos 40 minutos de fala dos convidados aqui, tá? O número de inscritos eu gostaria... Eu gostaria... Eu gostaria... Eu gostaria de falar um pouquinho desse processo histórico, tá? Porque isso... Na verdade, no final da década de 70, quando ainda éramos... Estávamos ingressando na universidade, reconstruindo a UNA e lutando contra a ditadura, uma das formas que nós encontramos os estudantes das agrícolas para contestar a ditadura militar era defender um outro tipo de produção de alimentos no Brasil. Justamente combatendo a Revolução Verde e a lógica que era da destruição ainda da Mata Atlântica e do Cerrado naquela época, que já passou o Cerrado e agora avança em direção à Amazônia. E nós organizamos os EBAs, que nós chamávamos Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa. E quem eram os nossos pioneiros desse processo aí? Bom, era o Lutzenberg, era o Pinheiro Machado que foi feito aqui em homenagem, que aprendemos muito com ele, o velho Pinheiro do Partidão, era Giselda Castro, era Hilda Zimmer, era o Sebastião Pinheiro, o Milton Guerra. Então, uma leva aqui do Rio Grande do Sul que construiu os primeiros processos aqui, onde nasceu o movimento da ecologia no Brasil com o Lutzenberg. Aqui a Giselda Castro, que é vó do Castrinho, que está aqui conosco aí. Então, se iniciou esse processo e, em 1988, nós ganhamos a Prefeitura de Porto Alegre com o Olívio Dutra, num processo que queremos reorganizar ele agora, com a Manuela e o Miguel. Bom, lá em 89, eu que era um jovem latino-americano vindo do interior, cheguei aqui e assumi ali a Diretoria de Desenvolvimento Agropecuário que tinha na SMIC, que hoje não tem mais nem SMIC. Acabaram com a Secretaria, acabaram com o Departamento, acabaram com o Setor. E nós passamos a reorganizar esse programa. E eu fiquei com essa tarefa, então, lá no Centro Agrícola de nós transformarmos a política do abastecimento em Porto Alegre na agricultura orgânica ou na agricultura ecológica. Bom, reestruturamos lá o Centro Agrícola e aqui eu cumprimento o Jairo Menegás e o Salzano Oliveira que estivemos juntos naquela época lá. Também, do lado, fundamos um centro de zoonose, só faço esse parente porque tem um centro de zoonose em Porto Alegre, nós debatimos outros dias os animais aqui e que está... Temos que retomar aquele tema lá. E, com isto, a colmeia que já existia ali começou a fazer um movimento também para a ocupação. Bom, iniciou em 90 a ocupar ali a primeira quadra e nós lançamos o programa das Feiras Ecológicas de Porto Alegre. Bom, a história que começou em 90, 91 e aí tem dois movimentos, a quadra 1 e a quadra 2, mas, na verdade, é um movimento único que se constitui pelo Brasil. Ali eu quero cumprimentar a Glessi que tocava aquela... Ali o Jacques Saldanha, o Nelson, entre outros, o velho povo da colmeia que organizou aquele tema ali. E Porto Alegre se abriu para receber os pequenos agricultores, não só de Porto Alegre como de fora de Porto Alegre. E aqui em Porto Alegre, tinha aqui na zona rural de Porto Alegre, nós organizamos a cooperativa chamada Colmeia. E ali eu quero também destacar aqui um outro grande lutador aqui, o velho comunista de Jalma Oliveira, que a sua esposa, a dona Ivani, e a preta, sua filha, estão desde o primeiro momento ali na feira ecológica, que é a preta que vende as massas e o seu neto que está ali, o seu bisneto que está ali. E o Odari, quando começou a vir lá de Itati, a filha dele vinha de colo, uma nasceu durante a feira e todas elas hoje têm filhos, têm netos, Odari. Então, são três gerações da feira ecológica. Falo isso porque, para dizer, então, esse processo histórico e hoje, como já disse a Anaí, tem mais de 30 pontos em Porto Alegre. Aí veio o nosso tema aqui de debater o plano diretor. Eu vou pular lá para 96, 97, se fez os congressos constituintes. E aí que se tirou uma diretriz naquela época aonde nós deveríamos integrar o rural e o urbano. E o plano diretor de Porto Alegre foi o primeiro plano diretor do Brasil, que trabalhou todo o seu território integrado. Bom, e que trabalhou as áreas de produção primária, a área de preservação ambiental e apontava para a produção orgânica. Bom, e dentro disso, logo depois perdemos a Prefeitura de Porto Alegre e se criou uma falsa polêmica em Porto Alegre entre o que é zona rural e zona urbana. Bom, tem grandes proprietários na região sul porque tinham que pagar IPTU porque não produzia, fizeram uma campanha para voltar à zona rural. Conceitualmente é bonito, mas dentro de um conceito de integração urbana e rural nós precisamos ainda muito discutir esse tema. Bom, dentro desse processo todo, isso cresceu. Cresceu o Brasil, foi Porto Alegre e São Paulo na Associação na Associação dos Agricultores, a Associação AEO, Associação Ecologistas Orgânicos de São Paulo, que o Baltazar organizava lá. Então, esse movimento nacional expandiu e foi um movimento de resistência. Em Porto Alegre, cravou a bandeira das feiras ecológicas. Bom, e que tem... Dois minutinhos, vereador. Mais dois minutinhos, tá? E que tem isso... Bom, eu tive a felicidade de me eleger vereador em 2004, eu e a Manuela, e tivemos a infelicidade de ser oposição. E estamos na oposição até hoje. Queremos dizer que não queremos mais ser vereador de oposição. Bom, e para isso, em 2016, eu consegui aprovar um programa. Na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, foi o Programa Municipal de Agroecologia, discutido com vários segmentos, com a Agapã, com alguns pessoal da feira, outros produtores, e, vejam só, aprovamos em dezembro de 2016, ficou para o prefeito Marquesan assinar o projeto. Foi o primeiro projeto que ele vetou em Porto Alegre. E esse projeto, inclusive, nós estamos colocando ele aqui, a Berenice está colocando ele na tela aqui para que a gente oferecê-lo, porque nós recolocamos agora para votar novamente. E esse Programa Municipal de Agroecologia, eu vou listar aqui os cinco pontos que se coloca, que acredito que era oferecer para esse nosso grupo, Juliana e Anaí, para nós, com esse acúmulo existente, porque foi uma construção coletiva, colocar ele em pauta. Primeiro, Porto Alegre, território livre de agrotóxicos. Segundo, um projeto de fomento à agricultura ecológica em todo o território de Porto Alegre, associando a produção animal com o abastecimento e a produção vegetal. Terceiro, um programa de agricultura urbana. Urbana. Hoje, as cidades do mundo já têm esses programas de agricultura urbana. Quarto, um programa de compostagem orgânica e a reativação do nosso viveiro de mudas, que foi acabar o viveiro de mudas lá na Lomba do Pinheiro. Bom, e o quinto é o projeto das feiras ecológicas, que a Anaí está com muito mais qualidade nesse momento e atualização para trazer mais aqui, mas nós darmos um input em Porto Alegre, até porque as outras feiras que nós tínhamos, Miguel, que nós montamos lá na SMIC naquela época, eu, o Zeca, Ivan dos Anjos, o José Moraes, que eram as feiras modelos, eles acabaram todos em Porto Alegre. Então, acho que nós temos que retomar, Juliano e Anaí, as feiras modelos orgânicas de Porto Alegre como um todo. eu concluo que a minha fala tinha muito mais para falar sobre esse processo todo aqui, mas pegando um pouco do histórico desses 30 anos, e aqui tem, isso tem um, nós temos uma geração que estamos de cabelos brancos, que iniciamos esse processo aqui, aqui, tem vários que estão inscritos aqui, que tem essa história, talvez, até mais detalhada do que eu, mas queria oferecer esse momento, a Berenice está colocando ali no site a proposta que está em tramitação na Câmara para que nós possamos votar de novo. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, vereador. Obrigada. Anaí, chamamos então de imediato o Chico Menezes, nosso ex-presidente do Instinto Conselho Nacional, um dos grandes lutadores que ajudou a tirar o Brasil do mapa da fome, que infelizmente está voltando agora, Chico, e parabéns pela tua entrevista que desce para o Brasil de fato, bem lúcida, bem atual. Bem-vindo, Chico. Obrigado, Juliano. Vocês também, digam se estão me escutando bem. Bem, antes de tudo, quero cumprimentar a todos os companheiros e companheiras gaúchos, porque talvez eu seja o único nessa sala que estou fora do Estado, mas toda a admiração pela trajetória de vocês e a admiração traz também esperança. E dizer que, na realidade, fico muito agradecido pelo convite. Agradecido por estar com vocês e dizer da enorme admiração que eu tenho pela Manuela e o que significa esperança. Eu acho que a Manuela traduz na política aquilo que realizamos dessa combinação de competência e sensibilidade social, ambiental. ao mesmo tempo você e o Miguel falavam sobre a minha gestão e o depoimento que eu tenho que dar desse grande parceiro, acho que o Miguel, eu consegui ver o que é a convicção e a realização da participação social a partir de alguém que vive uma situação na época em que ele era ministro, eu diria que o que conseguimos no Conselho Nacional naqueles mandatos temos uma dívida enorme pela mobilização, pela também a garra e capacidade do Miguel de, inclusive, de trabalhar junto com a sociedade civil, o governo e sociedade civil, o que representava o Conselho naquele momento e falar para vocês, o Juliano havia me pedido que falasse em termos mais do país em geral, o que é uma tarefa dura por esse momento que o país está vivendo, mas eu diria que nós vivemos um momento crucial e por isso precisaremos fazer como nunca escolhas acertadas, isso vale para as eleições agora de 2020 e vale as escolhas de lutas que precisamos realizar nesse momento que é um momento tão duro. A Manuela havia se referido à situação de desigualdade que eu acho que ficou absolutamente escancarada com esse processo da pandemia, eu diria que o tema da desigualdade é o tema maior que precisaremos enfrentar no país desde agora e nos próximos tempos, não é? E lembrar vocês, Manuela falou também, inclusive sobre a questão de pobreza, extrema pobreza no Rio Grande do Sul, no Brasil, eu acho que um ponto importante é que a gente sabe que a pandemia muito agravou esse processo, mas era um processo que já vinha se dando aceleradamente desde o golpe de 2016. Lembrar que já em 2019, pelas estatísticas do IBGE, nós já tínhamos em torno de 13 milhões de pobreza, de pessoas vivendo em extrema pobreza. Isso significa a negação de todos os direitos para um contingente da população que não é pouca gente. Nós tínhamos advertido que o Brasil voltava ao mapa da fome, fizemos essa advertência em 2018, não temos muito mais dúvidas sobre a situação que agora estamos, e o quadro de desemprego, de perda de renda dos brasileiros, a estimativa é que vamos chegar a mais do que metade da população economicamente ativa, sem condições de exercer o emprego, isso coloca tarefas muito desafiadoras para um futuro que já é um presente e um futuro próximo. Eu falo tudo isso, depois vamos chegar ao tema que está aqui proposto, porque não há mais como também questionar a necessidade do Estado, da presença do Estado, vamos acabar com essa falácia do Estado mínimo, e eu acho que isso se comprovou agora que o Estado vai ter que comparecer provendo renda. Vocês vejam, por exemplo, esse governo que temos, ele está falando em acabar com o auxílio emergencial que ele foi obrigado a sancionar muito a contragosto, isso nós sabemos, e acabar em dois meses, isso é absolutamente impossível, o que temos pela frente, isso vai ter que ser estendido, e mais do que estendido, precisamos prever programas de transferência de rendas, eu acho que temos uma base a partir seja do Bolsa Família, seja do benefício da prestação continuada, de uma ampliação da dimensão desse programa, se acredita, seja no Rio Grande do Sul, seja em Porto Alegre, isso também vai ter que acontecer, nós, eu quero aproveitar, também ainda não está no tema central do que estamos discutindo aqui, mas colocar uma advertência, quando se fala, por exemplo, de renda Brasil, o governo está colocando, algumas propostas de renda básica também trazem essa ideia de acabar com os demais programas que significam a proteção social, nós precisamos estar muito atentos a isso, na verdade, todo um sistema de proteção social que vinha sendo construído a duras penas no país se fala, agora, em acabar, eu vi, o Miguel, essa semana mencionarem, inclusive, a ideia que já é dita por alguns dentro do Congresso Nacional, de acabar, inclusive, com a previdência plural, reunindo tudo dentro de uma transferência de renda, que, na verdade, se for nessa direção, todos vão perder. Então, eu quis colocar esse ponto para chegarmos ao nosso ponto mais central, para não dissociar da questão da soberania e da segurança alimentar, acesso tem que ser dado a todos e todas brasileiros e brasileiras de poder ter a condição de acesso à alimentação. Isso é crucial, porque, senão, mergulharemos de novo numa situação de fome que constrange o país e que pune implacavelmente de um direito, da perda de um direito de milhões e milhões de brasileiros. Eu acho que tem um outro tema e que aí começa, eu diria assim, inclusive, a experiência do Rio Grande do Sul e dos bons tempos das prefeituras de Porto Alegre tem muito a nos ensinar e a trazer que é a questão do abastecimento, experiências que foram feitas aqui extremamente ricas, acredito que a Kátia, que também daqui a pouco vai estar falando, poderá trabalhar esse tema. Eu acho que terá, acredito que vocês eleitos terão uma tarefa de reconstrução em grande medida desses instrumentos de abastecimento e aproveitando toda uma criatividade já também aqui experimentada algumas vezes de potencializar circuitos curtos de produção e consumo, trazendo talvez agora inovações com a questão da epidemia no Brasil, nós aprendemos essa possibilidade de conexões da agricultura familiar e camponesa com cooperativas de consumo através de tecnologias de informação e comunicação, eu acho que isso é uma aposta importante a ser feita, portanto explorando ao máximo o ponto que pode oferecer essas conexões entre a agricultura familiar e camponesa e os consumidores. A questão da agricultura urbana que aqui em Porto Alegre também já tantas vezes foi experimentada e traz mais importantes contribuições de experiência para todo o Brasil, eu acredito nessa possibilidade de se potencializar. Queria falar, já quase acabando, Juliano, que nós do Conselho até o Conselho a ser extinto, nós vínhamos compreendendo a valorização de uma alimentação adequada e saudável é crucial e é crucial para todas as brasileiras e brasileiros. E, nesse sentido, a agroecologia faz uma possibilidade que precisamos deixar, inclusive, de pensar na agroecologia como experiências isoladas e passar a verificar todas as possibilidades de fazê-la uma política central nesse sentido e no sentido de, portanto, oferecer essa possibilidade de alimentação adequada e saudável. Nós vivemos e voltamos a viver a situação de desnutrição crescendo, novamente, os próprios dados do Ministério da Saúde já começam a mostrar isso aliado ao fato de crescimento da obesidade. São dois problemas para a população brasileira que precisam ser enfrentadas com seriedade e isso começa desde o momento da produção. Então, portanto, eu queria terminar dizendo dizendo que, nesse momento, que nós não podemos prever quando é que vai acabar essa tormenta que significa esse governo federal, eu acho que os municípios têm um papel muito crucial, muito importante. Nós precisamos trabalhar a partir dos municípios, inclusive, nessa virada que o país precisa dar novamente. E Porto Alegre é uma esperança imensa, esperança de participação social nessa construção, com o Conselho Municipal e também tudo que aqui pode se realizar. Eu, portanto, vou estar torcendo muito e, no que puder, estar ajudando à distância para que, inclusive, aqueles que são vereadores de oposição, não precisem mais ser de oposição e possam realizar junto com esse novo governo municipal um momento de virada. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Chico. Obrigado, Chico. Muito obrigado, Chico. Tu vai estar com a gente aqui também, viu, Chico? Não é, Manel? Vamos te chamar para vir aqui e nos ajudar, viu? Que bacana, viu, Chico? Muito obrigado. Gente, continuem compartilhando, comentando lá nas redes sociais da Manuela, nas redes sociais do Miguel Rosseto, né? Participem conosco, né? Lembrando que nessa nossa primeira rodada sobre esse tema, não vamos conseguir conversar sobre tudo e, talvez, nem todo mundo vai conseguir falar, mas é um diálogo que se inicia sobre esse tema, ele não se esgota aqui, né? Então, a gente pede a compreensão para as pessoas que não conseguirem falar por conta do tempo, né? Eu queria só fazer um agradecimento e mandar um abraço especial para uma pessoa que está aqui conosco nessa sala, que está lá em Montevidéu, né? Que é o companheiro, ele é brasileiro aqui de Porto Alegre, que é o Atal Alba Fidel e ele é funcionário lá do Parla Sul, do Parlamento do Mercosul e ontem a gente estava conversando, convidei ele a participar, está acompanhando de longe aí e, sem dúvidas, vamos fazer muitas, muitas trocas aí, né, Atal Alba? Um grande abraço sabe que eu li a Atal Alba e pensei que loucura, existem dois que estão conectados, é o próprio. É o próprio. Potira, professora Potira, de imediato, já te passo, sem muitas delongas, já te passo a palavra para que tu faça a tua explanação. Bem-vinda, Pot. Muito obrigada, boa noite a todos e todas, obrigada ao convite da Manuela, do Voceto, do Juliano, da Nair e todos os demais colegas que estão aqui hoje nesse debate. Como a gente tem um tempo curto, eu vou tentar fazer uma fala bastante focada, né, no tema que o Juliano me pediu, que seria discutir um pouco segurança alimentar, abastecimento da população frente à segurança alimentar e nutricional, né, e como que a gente faz isso de uma forma mais massiva possível, mais popular possível. então quando a gente fala em segurança alimentar, a gente está falando basicamente que a gente quer que a população possa ter uma comida de verdade, uma comida de qualidade, em quantidade e em qualidade suficiente, né, então essa qualidade, ela quer dizer qualidade nutricional, mas ela também quer dizer uma qualidade de não ser uma comida envenenada, uma comida tóxica, então essa é um pouco a grande referência que a gente tem para falar em comida de verdade. Por muito tempo, a gente pensava que a dificuldade das pessoas em ter alimentos, né, tinha a ver com a falta de produção, porque a gente não produzia o suficiente. Hoje em dia, uma série de pesquisas mostram que nós temos produção e que as pessoas que passam em situação de fome ou de desnutrição estão nessa situação porque ou não tem dinheiro para comprar comida ou não tem acesso, né, não tem a comida adequada disponível próximo a elas, né, então entrando numa situação de insegurança alimentar que pode ser dupla, pode ser porque as pessoas realmente não têm a comida ou como o Chico acabou de comentar, hoje em dia está se falando numa má nutrição dupla, né, que significa que a gente tem muitas pessoas que estão adoecendo por comer comida ruim em excesso, né, comida porcaria que é a comida ultraprocessada. Então, quando a gente tenta pensar, bom, como que a gente pode fazer com que a população acesse uma comida mais qualificada, a gente vai ter aí a referência do Guia Alimentar Brasileiro que é uma referência internacional, né, de sobrenutrição e que vai dizer que a gente deveria priorizar os alimentos in natura, verduras, frutas, alimentos frescos ou pouco processados. E onde que a gente encontra isso muito facilmente, né, nos canais de comercialização direta da agricultura familiar, em especial nas feiras, né, o Comaceto também já comentou um pouquinho sobre o papel histórico das feiras em Porto Alegre. E, claro, a gente tem grupos de consumo, sistemas de entrega, uma série de outras formas de abastecimento, mas as feiras, elas continuam sendo esse espaço de relevância política, de relevância cultural e totalmente acessíveis porque elas estão ali abertos a quem, né, possa chegar. Em Porto Alegre, a gente tem no momento 63 feiras, né, dessas 63 feiras, 42, são feiras convencionais mobilizadas pela prefeitura, como feiras modelos ou mercadão dos produtores, são cerca de 200 feirantes que estão envolvidos, só que desses 200 feirantes, apenas 25%, que daria mais ou menos 50 feirantes, são realmente agricultores familiares do município e da região metropolitana. Então, a grande maioria não são agricultores, são feirantes, comerciantes, que compram alimentos alimentos na SEASA, majoritariamente alimentos convencionais, o que significa alimentos com agrotóxico, né, e revendem nas feiras. Então, aí a gente já tem duas questões, a possibilidade de que a gente deveria muito mais incentivar a agricultura familiar nas feiras convencionais, e também, hoje em dia, essas feiras convencionais, elas têm muito pouco controle e atuação na prefeitura, né, então existe um processo de seleção, mas, por exemplo, no sentido do preço que é oferecido, não existe monitoramento e não existe um processo de monitoramento da qualidade do alimento, existe um monitoramento sanitário, né, mas não existe, por exemplo, uma testagem, um monitoramento do nível de agrotóxico, de agroquímicos que foi usado naqueles produtos que a população está acessando. A gente tem, além disso, 21 feiras que são feiras agroecológicas ou orgânicas, apenas nove com envolvimento direto da prefeitura, as demais todas são organizadas por organizações de agricultores, escolas, universidades, no momento agora da pandemia, são justamente essas nove que continuam atuando, que seguem ativas, com uma série de medidas de cuidados de proteção, acho que é importante a gente considerar que as feiras convencionais todas seguem ativas, mas se a gente comparar os cuidados, né, que estão tendo dentro das feiras convencionais, que é, teoricamente, o uso de máscara, gel e distanciamento entre as bancas, e os cuidados que estão sendo mobilizados nas feiras agroecológicas são muito maiores, né, então assim, a gente, simplesmente, se você chegar hoje em dia numa feira agroecológica, numa feira convencional, você vai ver que nas feiras agroecológicas o distanciamento entre as bancas é maior, existe todo um cuidado de afastamento, uma campanha ativa nas redes sociais, orientando os consumidores, orientação para os agricultores, né, isso não foi feito pela prefeitura, isso majoritariamente é um protagonismo dos agricultores, das organizações que estão mobilizadas nesse processo, né, então a gente tem que valorizar e considerar esse papel, e também eu acho que a gente tem que considerar que algo, quando a gente vai relacionar isso à população como um todo, infelizmente, tanto as feiras convencionais quanto as feiras agroecológicas, majoritariamente estão na região central, se estendendo no máximo ao início da zona sul. Isso quer dizer que a população da zona leste, da zona norte, do extremo sul, que a população em maior situação de vulnerabilidade social, é onde a gente tem mais população em idade avançada, onde a gente tem a maioria da nossa população que recebe até um salário mínimo por mês, a maioria da nossa população onde tem mulheres sozinhas responsáveis pelos domicílios, nós não temos feiras. Essa população pode acessar esses alimentos simplesmente através de mercados locais, também nós não temos grandes redes de supermercados nessas áreas, isso quer dizer que há o alimento que essas pessoas acessam, é um alimento majoritariamente ultraprocessado, e que mesmo quando elas acessam alimentos em natura, que também são comercializados nesse pequeno varejo, de maneira geral, é um alimento que vem da SEASA, nem sempre esses empreendimentos tem logística ou capacidade de fazer uma renovação diária, então ele não é fresco, ele não tem uma monitoria da sua qualidade, da sua manutenção, e muitas vezes ele é mais encarecido, porque ele passa por uma série de intermediários, diferente da feira, que não só oferece um alimento mais barato para o consumidor quando ela dá uma renda muito maior para o produtor. A gente vai ter uma série de pesquisas que vão mostrar que, por exemplo, quando a gente compra uma alface num supermercado, o agricultor, se a gente paga um real, o agricultor recebe dez, cinco centavos. Quando a gente compra uma alface numa feira e a gente paga um real, a gente paga um real para o agricultor diretamente. Então, eu entendo que as questões que a gente tem que considerar é que, primeiro, Porto Alegre não tem uma política de abastecimento alimentar. Hoje em dia, no máximo, existe uma política muito relativa de construir as feiras no sentido de seleção e priorizando os feirantes comerciantes, não os agricultores. Porto Alegre também tem um papel extremamente importante como capital do Estado. E eu acho que isso tem que ser colocado porque, apesar da nossa zona rural, dos nossos agricultores locais terem um grande valor cultural, político e social, nós não temos produção em Porto Alegre e dificilmente teremos em curto prazo para abastecer a população. Então, Porto Alegre tem que contar com os agricultores de diversas regiões, desde o litoral, da serra, da região metropolitana dos Vares. Então, nós somos um mercado consumidor de boa parte do Estado e isso tem que ser considerado porque, então, é Porto Alegre que gera como mercado consumidor renda para todos esses agricultores. Então, ampliação das feiras, criação num processo de transição das feiras convencionais, seja para aumentar o número de agricultores, seja para aumentar a qualificação do alimento produzido, me parece algo essencial. Também me parece essencial que a gente consiga ter muito mais feiras nas áreas periféricas, em especial nas áreas onde a gente tem população de baixa renda e que a gente possa realmente entender a feira como um instrumento estratégico de renda, de qualificação da alimentação e um espaço de saúde, porque a alimentação adequada, ela também é um reflexo direto na saúde. Já estou encerrando, Juliana, sei que eu tenho um minuto. Então, a grande questão que eu queria trazer era justamente uma série de outras ideias para contribuir para o Porto Alegre, mas era pensar esse papel das feiras nesse momento da pandemia que a gente está vivendo. Então, novamente, o que está se vendo é justamente isso, que a população que já tem recurso, que tem informação, que está numa situação de saúde, de moradia melhor, também continua tendo uma alimentação muito melhor. Então, eu entendo que, politicamente, o papel de Porto Alegre é majoritariamente pensar a população em vulnerabilidade. A gente pode incidir no comércio, no varejo, pensar outras estratégias, mas acredito que o grande foco de um plano de governo seja a população em situação de vulnerabilidade e as feiras são estratégicas e essenciais para isso. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, Potira, muito boas as suas colocações. Obrigada, Potira. É difícil acompanhar tudo o que a Potira faz, né, gente? Então, agradecei por todo o trabalho que ela vem fazendo. Anaí, tem muitas redes aí transmitindo a nossa conversa? Ah, isso. Pode ser. A gente quer agradecer aí, né, as redes sociais da companheira Abigail, do Cuca Congo, do Edgar Preto, do Giovanni, do Henrique Fontana, Jean Andrade, Miguel Rosseto, Flávio Miller, Marcos Viana e do vereador Comaceto. Obrigado por compartilharem esse nosso momento de diálogo e de trocas. Já de imediato passo para a professora Kátia Grisa. Isso. Boa noite a todos e a todas. Agradeço aqui o convite e essa oportunidade de estar dialogando com a Manuela e com o Miguel Rosseto, também com todos, reencontrar o Chico que nos vimos ontem numa outra atividade. Enfim, é muito bom estar dialogando aqui com todos vocês. A minha fala eu gostaria de concentrar em dois pontos. O primeiro tem a ver, a Manuela comentou, geralmente as questões alimentares são um cantinho do programa de governo, né, e eu queria fazer a proposta aqui de que as questões alimentares e o tema da alimentação se tornassem o eixo estratégico do programa de governo, e vou argumentar um pouco por que disso, e depois enfatizar também um ponto que o Chico já mencionou, que é o papel dos governos municipais e nesse caso da Prefeitura de Porto Alegre. Então, começando pelo primeiro ponto de por que que a alimentação deveria ser tratada como um eixo estratégico, né, esse é um ponto que vem sendo colocado em âmbito nacional já e também dos blocos econômicos de colocarem a alimentação como eixo estratégico e aqui eu queria trazer para o caso dos municípios, então. E por que tratar isso? Porque as questões alimentares, elas envolvem diferentes, diversas problemáticas que tem muito a ver com o desenvolvimento das cidades e dos municípios e eu colocar a alimentação como eixo central, a gente vai estar tocando em diversos pontos de uma maneira articulada. Por que isso? Porque se a gente coloca a alimentação e as questões alimentares como eixo estratégico, obrigatoriamente a gente tem que discutir as questões de desigualdade, ou seja, não adianta só, é fundamental fazer ações de assistência social e distribuição de alimentos, mas a gente precisa discutir igualmente os pontos que reproduzem desigualdade social. Então, ao colocar alimentação, a gente está falando de desigualdade, a gente está falando de levar alimentação, garantir o direito humano à alimentação, discutir todo o processo de concentração dos recursos, seja da agricultura, mas também do processo de concentração econômica que perpassa os supermercados, as dinâmicas produtivas e a geração da desigualdade que isso envolve, a gente tem visto agora na pandemia toda a questão dos entregadores, dos deliveries, então essas situações de desigualdade elas têm muito a ver e comprometem o acesso à alimentação. Obrigatoriamente, se a gente coloca as questões alimentares como centro, obrigatoriamente a gente vai passar pelas problemáticas de saúde, porque implica a gente discutir se as pessoas estão se alimentando, como que elas estão se alimentando, como a Putira comentou, e por sua vez se a gente oferece uma alimentação saudável, a gente está trabalhando na prevenção de diversas doenças e comorbidades que agravam e que geram custos de saúde. Se trabalharmos com alimentação também, obrigatoriamente leva a gente a repensar de onde estão vindo os alimentos que chegam até a cidade, se são de perto, se são de longe, se o município está vulnerável a crise de abastecimento como a gente passou com a greve dos caminhoneiros e mais recentemente com o risco da pandemia e também se são cadeias curtas ou se são cadeias longas e todos os efeitos que tem no aquecimento global e nas mudanças climáticas que por sua vez repercutem na própria cidade. Obrigatoriamente leva a gente a repensar sobre as áreas rurais e a produção de alimentos do entorno de como que esses alimentos estão sendo produzidos, por quem eles são produzidos, como que eles chegam no espaço urbano, se a forma que eles estão sendo produzidos gera impacto ambiental, se está comprometendo a água que chega no espaço urbano, se essa dinâmica produtiva não contribui igualmente para as mudanças climáticas. Obrigatoriamente nos leva a repensar toda a dinâmica do espaço urbano como a Potira colocou aqui, implica em a gente repensar, e o Juliano também no início, implica em repensar a redistribuição dos equipamentos públicos de nutrição, implica em garantir que as pessoas nos bairros mais pobres tenham acesso à alimentação saudável para evitar os desertos alimentares que a Potira estava falando, implica em fomentar e promover a agricultura urbana pensando no acesso a essa alimentação, mas também como a agricultura urbana pode contribuir para a criação de espaços verdes e mais resilientes às mudanças climáticas, enfim, implica repensar uma outra relação com a cidade. E, obrigatoriamente, passa pela valorização da história, das raízes, da identidade dos espaços locais, da história desses municípios, porque ao falar de alimentação a gente está falando de cultura e identidade. Então, é fundamental e cada vez mais tem se falado de colocar a alimentação como um eixo estratégico do desenvolvimento, porque as ações relacionadas a ela, como o sistema agroalimentar se organiza, impacta em diversos setores, em diversas dimensões. Por que que tem se falado muito dos governos municipais agora e desse protagonismo dos governos locais? No nosso caso brasileiro, nós somos, a gente está vendo um processo de desmantelamento das políticas nacionais de segurança alimentar e também para a agricultura familiar, o que nos recoloca essa possibilidade e esse diálogo mais ativo com os governos municipais e estaduais também. Mas, além disso, o local é o espaço mais próximo para a reivindicação das populações que aí se encontram, é o espaço mais próximo para construir políticas que sejam mais ajustadas às particularidades e às especificidades dos contextos, também é o local que oferece a possibilidade de construir políticas de uma maneira mais próxima em conjunto com a população e de trabalhar diversas problemáticas de forma integrada. Esse movimento de olhar para os governos locais tem levado à criação de diversos acordos mundiais entre governos municipais, como é caso justamente do Pacto de Milão que foi criado, que foi constituído em 2015, reunindo mais de 100 municípios do mundo ou mais de 100 cidades que se comprometeram a rever toda a organização da questão alimentar e promover sistemas alimentares sustentáveis. Porto Alegre assinou esse pacto em 2015, mas efetivamente as ações andaram muito pouco desde então e aqui a gente tem uma oportunidade para fazer essas articulações e, enfim, dialogar com outras cidades e municípios. Também têm surgido diversas iniciativas de articulação de municípios de prefeituras e diversas plataformas que têm sistematizado essas experiências locais e essas plataformas seja da sociedade civil, mas da academia, também da própria articulação das prefeituras que estão reunindo diversas experiências locais de abastecimento. Eu diria ideias e sugestões para a gente refletir sobre políticas alimentares não faltam. Eu poderia citar várias aqui, confirmando vários dos pontos que já foram colocados. Queria destacar só dois. A ideia da gente criar pontos de comercialização da agricultura familiar nos bairros mais carentes, seja promovendo ou fortalecendo as feiras nesses espaços ou mesmo criando espaços de comercialização organizados pelas próprias organizações dos bairros, de modo que elas tenham acesso a alimentos frescos, alimentos mais saudáveis, com preço justo, que é justamente isso que a Potira falou. Se a gente faz a articulação direta da agricultura familiar para a comercialização nos bairros, os agricultores ganham um preço justo e o consumidor igualmente. Nesses espaços da periferia ou dos bairros mais periféricos, a gente poderia inclusive estar promovendo a agricultura urbana e esses espaços de comercialização serem para a primeira população ter acesso às ações da agricultura urbana, mas também ser um espaço de comercialização da própria população. Enfim, a gente poderia, um outro ponto que só para avisar, eu sei que meu tempo já está terminando, mas também a gente poderia promover mecanismos de apoio ao fiscal para os restaurantes da cidade e a gente tem vários que estão preocupados igualmente com o desenvolvimento sustentável com questões ambientais de comprar produtos agroecológicos, de comprar da agricultura familiar, então em alguma medida pensar mecanismos de apoio para esses restaurantes e para os pequenos mercadinhos que também estão buscando esse diálogo seja com a agricultura familiar, com a produção agroecológica. Então para encerrar, a gente poderia citar várias dessas ações, mas o fundamental é que essas diversas ações ou políticas alimentares estejam articuladas, organizadas em torno de uma estratégia de abastecimento pautado pela alimentação saudável, na sustentabilidade e na democracia alimentar. Democracia alimentar aqui na questão de todos terem acesso à alimentação e de participarem das decisões sobre alimentação. E para fechar, se Porto Alegre já foi uma referência mundial para a construção de políticas participativas, por exemplo, eu acho que nós temos vários elementos para tornar Porto Alegre uma referência nas questões alimentares também. Temos várias feiras, muitas delas agroecológicas, como está se falando aqui, muita produção de alimentos na volta, muita produção agroecológica na volta, muitas experiências de organizações da sociedade civil, diversos empreendimentos de economia solidária e experiências de iniciativa privada superinteressante como restaurantes também, presenças de universidades, muitos grupos de pesquisa e cursos relacionados à nutrição. Então, eu diria, temos vários elementos para, de fato, construir uma cidade que promova o acesso à alimentação para todos, alimentos saudáveis e produzidos de maneira sustentável. Ou seja, reforçando a alimentação sendo um eixo estratégico para repensar toda a vida da cidade. Obrigada. Obrigada, obrigadíssimo, Kátia. Obrigado, professora Kátia. Cumpriu o tempo, muito obrigado pelas palavras. Cumpriu bem, né, Juliana? Cumpriu bem. Boa, parabéns, Kátia. Anaí, agora vamos convidar então as pessoas que se inscreveram? Sim, vamos para a lista de pessoas inscritas, infelizmente a gente não vai te dar aqui em Israela, né? Nós vamos pedir, por favor, para que sejam breves na fala, apesar da importância de todos que vão falar aqui, minutos no máximo, cada um, para a gente não estourar demais o tempo, o tempo vai estourar um pouco do que a gente já imaginava. Nós passamos agora a palavra para o Menegás, e eu lhe aviso quando eu estiver encerrando o tempo, ok? Tem várias pessoas dando a contribuição por escrito no bate-papo, eu estou lendo todas, tá, gente? Então, fiquem, o Lércio deu agora, estou lendo e anotando aqui. Boa noite, pessoal, boa noite, obrigado, Juliana, obrigado, Anaí, cumprimento a Manuela e o Miguel, a Manuela, nossa próxima prefeita, o Miguel, nosso próximo vice-prefeito. Eu fui provocado pelo Guedes, talvez por eu ser um pouco dinossauro aqui da turma, para falar sobre o Programa Municipal de Abastecimento Alimentar, que aconteceu de 1989 a 2005, nas administrações populares, Olívio, Tarso, Raul. Este programa, que foi executado e elaborado pela Secretaria de Indústria e Comércio, que era comandado pelo nosso querido e saudoso companheiro Zeca Moraes, ele enfrentou um desafio. Qual era o nosso desafio? Na época, Porto Alegre enfrentava um problema financeiro enorme, era muito grande o problema financeiro de Porto Alegre. aliado a isso, uma inflação galopante, nós tínhamos uma inflação que ultrapassava os mil por cento ao ano e com o cujo peso dos alimentos nessa alimentação era muito grande. Somos desafiados a montar uma política pública que foi o Programa Municipal de Abastecimento Alimentar que fosse um programa barato, que não custasse muito aos cofres da Prefeitura e ao mesmo tempo abrangesse um número bastante grande de pessoas e que fosse que trouxesse normalmente qualidade nos alimentos. Então, eu vou falar rapidamente em algumas ações que compuseram esse Programa Municipal de Abastecimento não em ordem cronológica nem de importância, mas rapidamente para se ter o conhecimento de quais foram as intervenções que o município fez e como é possível o município intervir quando há vontade política nessa questão. Então, nós começamos pelo mercado público e nós fizemos toda uma reformulação do mercado público. Quem conheceu o mercado público há 30 anos atrás se lembra do que era o mercado público e o que é o mercado público hoje? Foi uma intervenção recurso vindo do orçamento participativo e, obviamente, que o mercado público por ser um local de extrema circulação de pessoas, as pessoas têm os terminais de ônibus da Parobé, da Rui Barbosa que passam por esse mercado público, então é um centro de comércio muito importante. Então, ali foi uma intervenção bastante importante que nós fizemos. Uma outra intervenção que foi muito interessante foram as feiras modelo, que já foram citadas aqui as feiras modelo e que, por colegas, existia feira modelo, existiam feiras, mas estávamos num processo de muita decadência. Ora, as feiras, elas se realizam, são pequenas intervenções que deram um resultado muito grande. As feiras eram realizadas na parte da manhã. Ora, com o público trabalhador não pode ir à feira na parte da manhã. Nós transferimos para a tarde das três às três da noite e fizemos o que nós fizemos. Uma outra intervenção importante já foi falado aqui que hoje não se faz isso. Nós fazíamos controle de preço nas feiras. Exatamente por causa da inflação muito alta se controlava. Os fiscais da SMIC tinham a tabela de preço para essas feiras modelo. Outra intervenção que a gente fez era diretamente com os produtores. Nós conectávamos com produtores do interior do estado, associação de produtores que vinham em periferias na zona periférica da cidade com seu um ou dois caminhões venderem os seus produtos diretamente do produtor ao consumidor. Então, foi um outro programa. Esse, basicamente, destinado à periferia da cidade. E um outro programa que, na época, devido à inflação, foi muito importante foram as compras coletivas. O que era isso? A prefeitura adquiria alimentos da cesta básica, arroz, feijão, farinhas, óleo e repassava a grupos organizados em comunidade. Então, claro, eles pagavam por isso, mas se tinha essa intervenção que foi uma intervenção extremamente importante numa época inflacionária. Então, esses alimentos chegavam, alimentos a preço compatíveis e também alimentos de bastante qualidade. Nós fizemos, na época, eu também não vou entrar muito na negócio das feiras ecológicas, porque o vereador com o maceto falou, e falou com muita propriedade do que nós intervimos na época. Mas eu acho que é importante colocar aqui que nós fizemos, na época, um diagnóstico do meio rural de Porto Alegre. Fizemos um levantamento do que era, o que se produzia, o que tinha e qual era a expectativa dos produtores com esse meio rural. Esse documento deve estar em algum lugar da prefeitura, enfim, eu acho que é um documento que, apesar de 30 anos atrás, ainda, como o Porto Alegre tem uma zona rural ainda bastante importante, ele ainda é um documento que serviria. Eu acho que o meu tempo acabou de novo. Eu agradeço a vocês, agradeço a oportunidade. Obrigado. Estamos aí participando dessa caminhada. Sempre é bom te ouvir, Minha Engate, sempre é bom te ouvir. Aproveitando, tu que foi já secretário da Agricultura do Estado, assim como tu, o companheiro Fiorese, que também foi secretário, está mandando mensagem aqui para a gente no chat, dizendo que um grande desejo e já fica também um desafio para as próximas pessoas que falarão, e depois para a Manuela para o Miguel Rosseto. Que grande desafio, como é que a gente vai trabalhar essa questão de despertar a consciência na população para uma alimentação adequada e saudável? Essa questão que o companheiro Fiorese traz. Obrigado, Fiorese, pela contribuição. Anaí? Agora nós vamos só mudar uma ordem rapidamente. O vereador Esgarbosa vai falar, Marcelo Esgarbosa, que ele tem um compromisso daqui a pouquinho, e depois o Adriano já fica posto para falar. Ok. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Muito bem, Anaí? Estão me ouvindo? Boa noite a todas, boa noite a todos. Um abraço, então, ao Atalalpa, trabalhamos juntos lá no Ministério da Justiça. Bom ver ele por aqui. Também é o Chico Menezes, não sei se continua nos acompanhando, a Manuela, o Rosseto, e a Tia, Juliano e a Anaí por coordenarem a nossa reunião. Eu também quero agradecer também um grupo de feirantes e produtores, enfim, que participou de uma reunião preparatória para esta reunião. Então, Manu e Rosseto, a gente fez reunião para preparar essa reunião, porque eu acho que essa é uma reunião bem ampla, está com muitos participantes, homens e mulheres, então a gente queria, e eu não vou falar de todos os temas, eu vi que a Fran Belé aqui se inscreveu e a gente combinou dela falar mais sobre as feiras. Então, eu vou tocar em alguns pontos que a gente discutiu na reunião, outros são mais nossos, enfim, mas estão dentro de uma combinação também. Bom, já se falou bastante de retomar uma política de fomento da agroecologia em Porto Alegre, as parcerias com a Emater, tornar o CAD, o Centro Agrícola Demonstrativo, referência novamente, então, muitas das políticas são retomar aquelas, não é que tem muito, é retomar o que já se foi feito. Essa ideia do plano de transição agroecológica envolvendo transgênicos e o Porto Alegre livre de transgênicos e de agrotóxicos, isso um vereador da Câmara já fez uma lei, um vereador do PTB, mas colocou lá um prazo de 15 anos para isso acontecer, ou seja, é para não acontecer, então tem que ter transição, mas essa transição tem que ser com passos dia a dia. Boas-feiras, a Fran vai falar um pouco sobre essa questão da necessidade de uma espécie, de um marco legal, acho que a Fran quero dar um toque para ela falar também sobre isso, essa questão da autogestão, da sucessão familiar, enfim, das feiras. Na questão das hortas urbanas, seguidamente vem para a Câmara Municipal autorização para a venda de pequenas nesgas de terra na cidade ou de áreas na cidade. Bom, está aí, digamos assim, o potencial para se fazer uma política de hortas urbanas e lembrando que o Marquesan conseguiu aprovar na Câmara um projeto de lei, infelizmente, que autoriza a venda sem passar pela Câmara de próprios municipais e rolou informalmente uma relação dos imóveis da cidade que seriam do município e realmente essa relação era muito grande. Hoje, inclusive, estava para ser votado na Câmara um projeto de lei que dava a possibilidade dos empreendedores oferecerem imóveis em contrapartida em relação ao solo criado. Então, o Marquesan é até contraditório, ele quer vender tudo, mas também quer receber imóveis para conseguir deslanchar empreendimentos. O outro tema é o tema da especulação imobiliária que vai direcionando seus canhões lá para a Zona Sul e que pode efetivamente descaracterizar a nossa Zona Sul. A mina Guaíba é um tema que nós temos que falar, não só pela questão da produção do arroz orgânico, mas pelo todo do impacto ambiental. E eu, por último, faria referência a duas leis. Uma já aprovada, que é a lei da merenda nas escolas, uma lei que nós conseguimos aprovar na Câmara e que a gente não consegue implementar porque a Secretaria da Fazenda e o município, em última instância, continua fazendo os pregões, daí não tem como competir com o pregão, competir com o cara da CEASA, então não é por aí que você vai cumprir a lei, mas está aprovada, então temos uma lei que garante que pelo menos 50% da alimentação orgânica seja da alimentação, da merenda escolar, seja orgânica, e uma outra lei que está pronta para votar, e aí já pedimos o apoio de todas e todas aqui, que é a que obriga o município a fazer todas as suas compras 30% da agricultura familiar, então seria um avanço, a gente adequaria a legislação não só na questão escolar, mas para todas as compras, hospitais, enfim, refeitórios municipais, seria também um grande avanço. Então ficam as contribuições aí, eu deixo para a Fran fazer o tema mais específico sobre as feiras. Obrigado, gente, obrigado, Adriano, aqui por me deixar passar na frente, a gente tem uma live daqui a pouquinho, agradeço aí a possibilidade. Abraço. Obrigada, Marcelo, também pela dedicação. Olha aqui a Anaíra. Oi, Laura. Estou vendo ela dando discurso. É um discurso sem fim, não sei quem puxou. Blá, 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 blá. Fabrício está lá na outra sala. Já passo para o Oriano, então, Ribeiro, tá? E agradeço ao Marcelo que super cumpriu o tempo de fala aí. Boa noite. Boa noite, me ouvem? Boa noite, bem e claro. Super bem. Boa noite a todos os camaradas, todos que escutam aí, em especial os camaradas do Partido Comunista. E, então, minha fala já, eu só queria só reforçar o que já foi, já muito bem, falado pela Kátia e pela Potira e até pelo Comaceto, de reforçar essas feiras ecológicas dentro dos bairros, na zona periférica. Uma outra fala sobre os bairros, eu moro no bairro Passas das Pedras, o bairro Passas das Pedras se fracionou em quatro bairros, pequenos bairros, não formalizado, mas é o Passas das Pedras, Passas das Pedras 2, Beco dos Coqueiros é onde eu moro e o Alto da Lagoa. Como todos os bairros, tem a parte boa com mais estrutura, onde o Estado chega com saneamento, com iluminação, e essa parte mais periférica do bairro, não, chega iluminação, saneamento, quase nada. Então, em 40 anos de vida aqui, eu nunca vi no meu bairro, ou seja, em todo o bairro, uma feira ecológica aqui. E isso tem que ser alcançado nessa parte mais carente da cidade. eu vi no Leopoldina. Pô, Leopoldina é um bairro com 50 mil pessoas que moram ali. Mas é na parte boa do Leopoldina, na parte dos prédios brancos ali, que tem estrutura. Não chega lá no Rubemberta, lá nessas feiras. Então, reforçando essas falas aí da Potira e da Cátia, que consideraram essa questão de ampliar as feiras para zonas mais periféricas e bem carentes, é importante reforçar isso aí, por conta que, olha só, eu fui comprar uma batata para fazer uma sopa ali agora no Mercadinho. A gente é massacrado por essa super inflação dos produtos. Um quilo de batata, R$6,99. Fui fazer uma comidinha baratinha, que é uma sopa e não rolou. Saca? Então, é suave assim. As feiras bonitinhas ali na Redenção, o Lago Zumbi lá, que alcança a burguesia, mas não alcança aqui a comunidade. Então, reforçar isso aí. Espero que esteja junto aí nesse plano. Vai fora, cara. esteja forte nesse novo plano aí e estamos juntos para fortalecer essa luta aí. Obrigado e boa noite. Salve. Oi, Adriano. Você é do Beco dos Coqueiros, Zé? Oi? Tu mora no Beco dos Coqueiros, foi isso que eu ouvi. Tu estava com uma baixinha aqui, eu estava com uma baixinha aqui. Beco dos Coqueiros. Olha só. Parabéns aí, bababéns, estou falando aqui. Olha só. Enforçando aqui, do bairro, vocês têm que dar atenção, por favor, para o Parque Chico Mendes. O telefone da Anaí, por exemplo, é criança sem fim. É um monte de criança que eu sei que tem nas casas aqui, viu? Ô, por favor, dá atenção também para o Parque Chico Mendes, que a gente não conseguiu esgotar aquele dia na outra live lá. Estava no encontro da Zona Norte semana passada que a gente se lembra de ti, né? Estava, estava sim. E o Chico Mendes está sempre presente, viu? Massa, massa, massa. Porque, assim, o Parque Germânia é pertinho aqui, mas realmente nós não somos bem-vindos ali. Nós falamos de um jeito diferente, falamos de um jeito alto, nos vestimos diferente conforme nossas condições. Então, pô, o Chico Mendes tem que fortalecer ali para a comunidade ali e tem baita do potencial aquele parque ali, viu? Valeu, galera. Tchau. Valeu, Adriano. Adriano, valeu. Duas coisas. Não vai só elite na rede, então, nas outras feiras e tem que destacar aí o trabalho lindo que o Instituto Federal faz na Restinga, que, inclusive, tem sua feira orgânica na Restinga, maravilhosa, e com produtos da safra aí ao mesmo preço que tem no supermercado. A gente vai chamar agora, então, o Felipe Isberto para falar dele e a gente pede para que fale três minutos, então. E pode botar a graça na fala quando ela quiser falar. Estão me ouvindo bem? Alô, estão me ouvindo bem? Alô, que bom tomo. Muitas pessoas devem estar perguntando o que eu estou fazendo aqui discutindo agricultura, agroecologia, mas o Mercarejo, o Menegate e o Guedes vão se lembrar da nossa experiência na Secretaria da Agricultura em 82 até 86. Então, em Porto Alegre, eu fui primeiro conselheiro da temática de desenvolvimento econômico e tributação e lá estava o nosso plano de desenvolvimento econômico em que tratava de fomentar os eixos da economia de Porto Alegre. Um trabalho feito pela equipe do Zeca Moraes, que também foi meu companheiro na Secretaria da Agricultura lá em 82 até 86, quando eu trabalhei lá como assessor jurídico. e trabalhei lá também, passei por vários departamentos, desde o cooperativismo, fui um dos que ajudei na legislação da feira dos produtores, foi um trabalho muito gratificante e uma construção que me honra muito. E ter sido o primeiro conselheiro da temática, nós trabalhamos também com a construção de hortas comunitárias. me lembro que a Secretaria SMIC tinha um projeto de hortas comunitárias, teve várias hortas na cidade no Morro Alto, lá na Zona Sul, havia uma horta comunitária que era cuidada pela saudosa Leia Beatriz, e ela cuidava da horta e várias hortas. E a lei da Lourdes, que é a lei das hortas comunitárias, que transmite, que é uma lei aprovada no município e que deve ser implementada de maneira efetiva. A descentralização da política agrícola é fundamental para desenvolver a cidade. Nós temos grande capacidade em grandes comunidades, nós temos escolas que podem, muito bem levantadas pela Sueli, as hortas escolares, na merenda escolar. Então, são vários exemplos a partir de Porto Alegre. nós temos uma história, temos uma equipe capacitada e eu me orgulho muito de ter sido aluno desse pessoal, do Sérgio Hoffman, do Sérgio Alvarez, que foram e o Comaceto que trabalhou junto comigo na temática de desenvolvimento econômico. Teve um mercado, ele não lembrou, da Cristiano Kremer, em que vendia produtos. Nós temos uma grande parceria. O fato da gente ser antigo nos ajuda a conhecer e a construir alternativas para Porto Alegre. Estamos juntos nessa e obrigado. Eu acho que eu fiz uma lembrança de algo que nós construímos a partir de Porto Alegre e que não pode ficar esquecido. É por isso. E proponho que tenha uma temática sobre o desenvolvimento econômico, lembrando a experiência do plano de desenvolvimento econômico de Porto Alegre. Obrigado. Obrigada pela fala. Vamos já passar a fala para o Gervásio. Boa noite a todos. Queria fazer uma saudação aqui à Nania, ao Juliano, à Manu, ao Miguel, enfim, a todos e todas que estão acompanhando. Muito bom estar aqui discutindo um tema tão importante com vocês. eu sou da Unicafes, Rio Grande do Sul, que é a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Nós trabalhamos com cooperativas da agricultura familiar, muitas delas com produção de agroecológica. E queria aproveitar e dizer que nós estamos vivendo a década da agricultura familiar, de 2019 a 2028. é a década da agricultura familiar, então, é um momento propício para discutir temas relacionados à agricultura familiar, não? Mas a minha fala vai um pouco nessa lógica do mercado institucional. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma grande estiagem, uma das maiores dos últimos tempos. O agricultor perdeu muito da sua produção. aquilo que sobrou ele queria vender para o mercado institucional, aí veio o coronavírus, aí fechou as universidades, fechou as escolas estaduais, fechou as escolas municipais, aí mudamos a lei do PNAE para poder comprar mesmo com as escolas fechadas para distribuir para os alunos, para os pais dos alunos. Aí o governo do estado aqui faz uma compra de um atacadão e não compra da agricultura familiar, aí nós tivemos que entrar, fazer uma representação no Ministério Público e a partir desta representação a gente conseguiu estabelecer uma mesa de conversação com o governo do estado. Temos tido alguns pequenos avanços até o momento. Mas eu acho que a grande questão aqui é a prefeitura de Porto Alegre. A prefeitura de Porto Alegre é a maior do estado e não compra nada da agricultura familiar. Então, acho que este é o grande tema que nós queríamos trazer aqui, Manu, Miguel, como um pedido das cooperativas que a prefeitura, que vocês, quando estivessem ali, estiverem ali, vão estar ali, que a gente pudesse comprar 100% da agricultura familiar, de preferência orgânico, agroecológico, enfim, tudo que nós pudermos fazer e não só para as escolas, qualquer consumo da prefeitura, nós temos lei, nós temos o PA institucional, nós temos a lei das compras coletivas, que foi aprovada ainda no governo Tarso aqui no estado, que permite que qualquer órgão público possa comprar no mínimo 30%, mas esse mínimo a gente já gostaria que tivesse hoje pelo menos o mínimo, mas acho que num projeto de responsabilidade nossa, a gente gostaria de avançar muito mais do que esses 30%. então, a minha pauta, a minha fala vem nesse sentido de que a gente pudesse olhar com carinho para esse mercado institucional, que dele depende milhares e milhares de agricultores no nosso estado e também muitas cooperativas que são organizadas. a partir desse mercado institucional. Então, me parece que essa é uma pauta importantíssima para que a gente pudesse fazer esse debate nessa noite de hoje. Obrigado pela atenção. Oi, Gervásio. Muito bom. Obrigada, Gervásio. Valeu, Manu. Não só ficar, mas ajudar lá em algumas situações. Nós vamos passar a palavra já para o Alberto Bracagiole. Se for aberto aí, gente. querendo ajudar em algumas situações, pelo menos a frase que vazou era boa, né? Às vezes, vazou mais ruim. Então, boa noite a todos. Para mim, estou bem feliz de ver alguns companheiros que há algumas décadas já estão nesse trabalho de construção de mercado, de políticas públicas. Meu nome é Alberto Bracagiole. Eu sou professor da Faculdade de Agronomia aqui da URGS e também professor do PGDR. Eu queria compartilhar com vocês rapidamente, mas também querendo dar uma contribuição mais expressiva em algum momento de um trabalho que nós estamos fazendo, um trabalho de pesquisa junto com o professor Sérgio Schneider, que é mapeamento dos mercados agroalimentais do Rio Grande do Sul. E sendo que, dentro dessa entrevista, eu fiquei responsável de entrevistar os assentados de reforma agrária que fazem parte das feiras aqui de Porto Alegre e que eu acho que as respostas dos dados que já estão sendo analisados já dão algumas pistas muito interessantes sobre algumas questões fundamentais para poder alavancar ainda mais as feiras que já existem aqui em Porto Alegre. Nós tentando pensar que Porto Alegre poderia ser uma grande referência em termos de soberania alimentar, pensando que nós temos 1.200, 12 assentamentos, 1.200 famílias assentadas na região metropolitana de Porto Alegre que perfazem praticamente 40 feiras na região metropolitana de Porto Alegre. Então, isso é uma coisa bastante significativa, é um caráter específico de uma região metropolitana com assentamentos de reforma agrária tão próximos. Mas, dentro da pesquisa, nós ainda estamos analisando os dados, apareceram algumas coisas muito interessantes que eu vou passar alguns dados bem em breves dentro do tempo que está delimitado. 74% dos produtores assentados que participam da feira não têm nenhuma infraestrutura de armazenagem e conservação de produto. Aí, essa ideia de ter uma central de armazenamento e distribuição de produto aparece como uma questão chave, principalmente para os produtos que têm maior perecibilidade, como já foram feitos em alguns outros estados estratégias como essa. 52,8% dos agricultores reclamaram da sazonalidade da demanda. Muitos agricultores chegam no pico da produção na época das feiras esvaziam, ou seja, as pessoas vão para a praia, as feiras esvaziam e grande parte dessa produção, principalmente, com maior perecibilidade, é perdida. E tem algumas debilidades estruturais, eu não vou ter tempo para apresentar isso, a pesquisa ainda está em andamento, tem muitos dados, tanto na parte da produção como na parte da comercialização. E quando a gente pensa, e isso é uma coisa que o Gervásio também ressaltou, do arroz, a gente pensando na questão do arroz orgânico, 62% das vendas de arroz atuais hoje, pelos dados da Copan, são em mercados institucionais. E essa é uma questão bastante importante de Porto Alegre, digamos assim, entrar com base em relação a isso. E eu acho que a questão das políticas públicas tem que se pensar em um conjunto de estratégias, mas pensando desde a produção, e aí a questão básica que os assentamentos de reforma agrária perderam o trabalho que tinha da cooperativa da Coptec, que atendia os assentamentos pela política de Atex, que foi desmantelada. A Emater também está em um processo de desmonte e ela é chave para implementar essas estratégias de produção de feiras e produção urbana, inclusive, como um todo. A questão das compras institucionais, como já foi falado, e a questão das estruturas de armazenamento e beneficiamento. e eu acho que quando a gente olha dados de estudos que já foram feitos, que já foram colocados, mostram muito claramente dados e ações que poderiam ser desenvolvidas com relação a isso e eu quero que a professora Potira também está fazendo parte dessa pesquisa e eu acho que são dados bem importantes que devem ser ressaltados para a gente tentar pensar em ações como um todo e que já estão praticamente grande parte deles coletados. Quero agradecer a presença e bom ver os velhos amigos de tanto tempo, alguns que estão vendo aí que estão com a cabeça bem branca. Eu já não tenho nem cabelo, não tenho problema com relação a isso. Um grande abraço a todos aí. Professora, eu posso lhe pedir para o senhor nos enviar os dados para algum e-mail depois? Tá, tá ótimo. Para outras pessoas mais, eles escreveram, eu tomei nota, eu tentei tomar nota de tudo que o senhor falou, mas às vezes falta alguma coisa. Tá ótimo. Muito obrigado, professora. Juliano, Anaís, vou chamar os próximos. Oi, Tia, tá dando uma travada aqui na minha conexão. Matheus, tu é o próximo aí, Matheus, três minutos, já estamos chegando na finaleira da nossa atividade, vamos tentar ser bem breve, pessoal. Matheus, por favor. Boa noite a todos, é um prazer estar nesse encontro representando o movimento coletivo e a juventude agroecológica do lado de tanta gente cheia de história bonita. para esse encontro a gente trouxe alguns dados aqui que é sobre as três capitais do sul, que é Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre e a diferença na comparação das ordens comunitárias. Curitiba já são mais de 30 hortas comunitárias, Florianópolis são incríveis, são mais de 100 hortas comunitárias já e Porto Alegre está com mais ou menos cinco hortas comunitárias. Então a gente está perdendo de goleada, né? Merecemos mais, né? O povo de Porto Alegre merece mais e outra coisa que foi falado também é que é onde não está chegando essa agroecologia, onde não está chegando a agricultura urbana, que são nas comunidades vulneráveis, são nas zonas periféricas e é onde mais precisa chegar, Onde mais precisa esse alimento de qualidade estar chegando para essas pessoas. Então, esse é o questionamento que a gente deixa aqui para toda a sala e também para a Manuela e Rosseto, que é qual modelo de acesso a alimentos saudáveis a gente quer para a nossa cidade, né? Qual modelo de gestão de resíduos orgânicos, que é tão importante também, também não teve tempo tanto de ser abordado esse assunto, mas também é muito importante e qual modelo de agricultura urbana nós queremos, né? Se é um modelo de agricultura urbana privado ou se é um modelo de agroecologia, agricultura urbana público, né? De acesso público para todos. Então, esse é o recado que a gente deixa aí do movimento coletivo. Um abraço para todos, uma boa noite e estamos juntos na luta. Obrigado, Matheus. Já de imediato, então, as duas últimas pessoas inscritas que falarão hoje a Ana e depois já passo para a Fran Belé. Ana, por favor. Oi, Juliano, querido. Um abraço, faz tempo que a gente não se fala. Eu gostaria de agradecer pelo espaço. Eu sou a Ana Clara, eu sou uma paraibana radicada no Ceará, moradora de Porto Alegre desde 2015, quando eu vim para cá fazer o doutorado na Escola de Administração da Universidade Federal e trabalhei com o tema da agricultura urbana. A partir dessa pesquisa, eu me envolvi com a coletividade aqui no Centro Histórico, que se chama Associação das Hortas Coletivas do Centro Histórico, e desde então eu terminei a tese, a pesquisa, mas continuo envolvida com essa coletividade. Eu cheguei um pouco tarde aqui na discussão, então pode ser que eu me repita, de qualquer forma eu vou trazer três pontos fundamentais. Eu estava em uma reunião antes, então gostaria de destacar, imagino que alguém já deva ter trazido a Política Estadual de Agricultura Urbana e Periurbana, que está na Lei 15.222, de 2018, que foi construída a partir do Fórum de Hortas Urbanas ali na Assembleia Legislativa, então nós, como coletividade, também participamos dessa discussão junto com outros companheiros. Eu gostaria de destacar também a importância, e pegando um pouco da fala do Matheus, que falou antes de mim sobre a necessidade de mapear esses terrenos ociosos em Porto Alegre, onde estão esses terrenos, a quem eles pertencem, como é que eles podem ser pensados para a constituição de hortas comunitárias. Eu gostaria de destacar também que as hortas comunitárias, para além da relevância que elas têm nesse sentido da alimentação saudável, elas têm uma relevância muito significativa enquanto laboratórios sociais, que é como a gente gosta de pensar. Então, se a gente pensar em uma horta urbana como a Horta da Formiga, que é hoje que a gente tem como uma experiência aqui no Centro Histórico, é um lugar onde a gente se sente muito tensionado por todas as questões complexas de cidade, as questões de direito à cidade e outras tantas questões que se atravessam nesse espaço, que é um espaço realmente muito complexo, que é o espaço da cidade. Então, as hortas funcionam também como esses espaços de discussão mais ampla desses atravessamentos de cidade e das contradições que nós estamos imersos o tempo todo e que nós reforçamos, etc. Então, a gente sente nessa vivência das hortas comunitárias também essa necessidade de discussão mais ampla e a gente pensa nesses espaços como fundamentais para que isso possa acontecer. Então, como potencialidades, a gente sabe que tem a questão da alimentação, da educação ambiental, do tratamento adequado dos resíduos, esse debate de direito à cidade, dessas desigualdades que a gente vê circulando em torno desses terrenos, a própria questão da moradia, porque tem tanto terreno desocupado aí a gente também já foi tensionado como é que se vai dar terreno para a horta comunitária se tem pessoas vivendo em valas. Então, assim, que a gente seja atravessado também por esses questionamentos, né, e que esses espaços que possam ser possíveis de constituição das hortas comunitárias se vão a isso também. Então, a questão da saúde mental, desses afetos que também circulam nesses espaços, precisam ser trazidos para somar a relevância deles também no que diz respeito à alimentação saudável. Eu acho que eu fiquei no tempo aqui, cronometrei, mas é isso. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Tiana. Pessoa, você é uma paraibana que vem para Porto Alegre, viu, vocês viram? É, não está fácil, né, esses dias... Não é por nada, né, gente? O pessoal vai sair de uma pessoa, daquele sol gostoso, para escrever muito amor para a nossa cidade. Não sei se o Juliano caiu, a próxima escrita é Franciele. Boa noite a todos. Meu nome é Franciele Belen, eu sou atualmente coordenadora da Associação Agroecológica, que é uma das associações que compreendem o maior número de agricultores que participam das feiras orgânicas de Porto Alegre. Eu coloquei ali nas mensagens, né, os pontos, né, mas eu gostaria, primeiro, de agradecer a oportunidade de participar dessa reunião, cumprimentar todos que estão aqui presentes, cumprimentar a Manuela e ressaltar a importância que tem a gente ter representação feminina e, de certa forma, jovem, né, porque ela não tem uma idade, digamos assim, como a grande maioria dos políticos, né, então eu acho que isso é uma questão muito importante para nós, mulheres e principalmente jovens, essa representação. Eu queria trazer aqui para vocês alguns pontos que são muito importantes para as feiras, que, como já foi falado, né, através da fala da Potira, que colocou muito bem tanto o protagonismo das feiras como todos os esforços que a gente faz para tentar levar um produto de qualidade para o município de Porto Alegre. Então, alguns dos principais pontos, né, é a valorização e o fortalecimento das feiras. A gente tem uma legislação específica que trate das feiras. Hoje, a gente é considerado como vendedores ambulantes e isso não se encaixa ao nosso trabalho. A gente tem várias restrições que, algumas questões, enfim, de forma legal, que não se aplicam ao nosso trabalho. Então, isso acaba, muitas vezes, dificultando. Outra questão muito importante é a garantia da sucessão familiar nos alvarás, que hoje o que acontece é que o alvará vem no nome de um titular e quando que esse titular por algum motivo não puder mais responder por ele, esse alvará deixa de existir. Então, por exemplo, o meu pai tem um alvará, se acontecer alguma coisa com ele, uma eventual morte, alguma coisa do gênero, eu não teria o direito de assumir a banca da família. Então, isso é uma das questões que a gente pede, que seja avaliado. A questão dos alvarás de licença, que a gente está discutindo juntamente com o CAD, que é o órgão que nos regulamenta, a forma de aprimoração desses alvarás. A garantia e o incentivo à soberania das feiras e à autogestão das feiras, que é uma coisa muito importante que as feiras possam ser dos agricultores e dos consumidores, e que estes possam gestionar e fazer a feira acontecer. Uma outra coisa muito importante, e aí eu rasgato a fala inicial da Manuela, da utilização dos alimentos que são sobrados nas feiras, o excedente, aquilo que não é comercializado naquele dia. Principalmente em dias de chuva, é uma tristeza a quantidade de produtos que o agricultor leva de volta para casa e muitas vezes acaba indo para o lixo ou servindo de alimento para animais, que é desnecessário. Enquanto a gente sabe que tem tanta gente passando fome em Porto Alegre. Então, ter uma política pública para que esse alimento seja recolhido, seja ele de forma de doação, que pode ser feito, ou então o poder público ressarcir de uma forma mínima o agricultor e passar esse produto para pessoas em situação de vulnerabilidade ou mesmo até para a população de rua. Assim, tendo um aproveitamento melhor dos recursos e também tendo uma renda maior para os agricultores, porque em dias de chuva a feira acaba caindo bastante. uma coisa muito importante também é o fortalecimento do conselho de feiras. Hoje, a gente tem um conselho que reúne todas as principais feiras, nove feiras, como foi citado pela Potira, que são as principais feiras de Porto Alegre e os órgãos regulamentadores. Prefeitura, através do CAD, Vigilância Sanitária, Mapa, enfim, todos esses órgãos que regulamentam as feiras. Então, a gente pede o fortalecimento cada vez mais e o enriquecimento desse órgão tão importante para nós. E uma outra questão é a diferenciação das feiras orgânicas das feiras convencionais, que isso a gente percebe em relação ao poder público muitas vezes e que isso causa alguns percalços, vamos dizer, no nosso caminho, porque o nosso trabalho muitas vezes é completamente diferente. Como bem foi mencionado anteriormente, a grande maioria dos comerciantes das feiras convencionais não produzem o produto que comercializam, diferentemente das feiras orgânicas, que todos são produtores que vão e comercializam seus produtos. Era isso. Muito obrigada. Eu até te mandei uma mensagem privada, a melhor do meu dia foi, de certa forma, jovem. O Miguel, teve um tempo que eu era só jovem, não botava esse monte de palavras. A gente sobrou para mim agora. A gente sobrou para mim. Eu fiquei pensando que ela ia ter... O Fran, cheguei a te mandar por escrito, de certa forma, isso. Delicada, Fran, a Fran foi delicada. Manuela, desculpa esse jeito, mas eu não sei a tua idade. Mas eu amei. Imagino eu que tu não deve ser tão mais velha do que eu. Não, eu sou bem velha. Eu só achei engraçada a delicadeza, porque, na verdade, eu também brinco com isso. Eu não sou jovem há muitos anos. O problema é que a média da idade da política brasileira é tão elevada que eu nunca deixo de ser jovem, porque é comparado. Exatamente, exatamente. Se a gente for comparar com o restante da política, a gente continua sendo muito jovem. Eu sigo jovem. Imagina o que sobra para mim, Manuela e Franciano, então, não é, Tia? Ainda bem que o nosso debate é um debate de projeto político. Vamos lá, vamos embora. Mas, assim, ó, Miguel, o importante é a juventude de espírito. Isso, os sonhos não envelhecem. Exatamente. Depois a gente explica para a Fran, que quando a gente passa dos 30, a gente não gosta dessa frase, porque o que interessa é a juventude de espírito. Que bacana a tua fala, viu, Franciano? Super legal, viu? Desculpa a brincadeira. Pessoal, acho que a Fran era a última inscrita e o Juliano e a Anaí, nossos mediadores, eles caíram, estão tentando voltar. Então, vamos ver se eles voltam para os encaminhamentos. A gente tinha anotado alguns encaminhamentos para apresentar. Acho que já podemos passar a palavra para o Miguel, depois para a Manuela. Isso, bem rápido. Nós fizemos um é. Nós estamos há quase duas horas trabalhando aqui, não é, gente? Acho que é uma belíssima reunião, belíssima reunião. Chico Menezes, que bom que você está aí com a gente ainda, viu? Muito bem coordenado. agradecer a agradecer agradecer a todos os companheiros e companheiras que se dedicaram, não é, Manuela? A produzir essa reunião, quer dizer, várias gerações de militantes do direito à alimentação, a dignidade do nosso povo, a solidariedade, a igualdade, a respeito à natureza, à produção ecológica, a história bonita que apareceu aqui. Ela nos anima a pensar o futuro da cidade, a experiência, o aprendizado e toda essa agenda nova que apareceu com muita força, não é? Da agricultura urbana, as hortas urbanas, enfim, as feiras, a relação dos produtores com consumidores, o direito à alimentação, a ideia é que Porto Alegre seja uma referência na defesa, não é? Que todo o seu povo tenha direito a um alimento saudável que é igual à saúde, pensar na produção, pensar na renda, pensar nessa disputa cultural, não é? Da qualidade do alimento, que chega para o nosso povo, pensar a alimentação escolar, como um termo organizador, esses equipamentos nas escolas, com produtores de uma boa alimentação para os alunos, para as crianças, para a população do bairro, pensar toda a cidade com acesso a feiras e produtos de qualidade, bairros, vilas, eu acho que acho uma agenda muito forte e que tem uma força de orientação estratégica de um programa como nós estamos fazendo. queria só dizer que é um primeiro momento, todas essas opiniões de vocês, seria muito bacana que pudessem participar desse momento de formatar um programa, uma agenda para a cidade, uma fala para a cidade, muito forte, a ideia do desenvolvimento econômico, da inclusão social, nós temos um grande desafio de inclusão, de enfrentar a desigualdade, a pobreza da cidade, enfim, eu acho que é uma agenda com uma potência estratégica e organizadora muito forte, que é o direito fundamental, a alimentação das pessoas, a alimentação saudável do nosso povo e combinar com isso renda, combinar uma visão de relação com o meio ambiente e uma visão de igualdade dessa cidade. Eu acho que tem uma potência muito forte, as falas foram muito fortes, muito qualificadas, turma que está produzindo, vendendo, organizando, pesquisando a nossa universidade, o pessoal chamou a atenção aqui, nós estamos com um curso de agroecologia lá no, também lá na Restinga, no Instituto Federal, enfim, parabéns a todos vocês, quer dizer, aquecemos esta quarta-feira fria e chuvosa, mas aquecemos bem, eu acho que todos nós saímos muito entusiasmados desse compromisso de pensar essa cidade de futuro. Vamos embora, gente, vamos pensar junto, fazer um bom projeto para a cidade, militar muito, vencer essa disputa política e inaugurar uma nova cidade. Mais uma vez, viu, Chico, obrigado pela tua presença, tu nos anima muito aqui, tá? Manuela, um abraço para vocês, boa noite, cuidem-se todos, viu? Um grande abraço. Eu não sei se a nossa turma está aí para me passar a palavra, mas eu tomo a palavra de novo, que nem eu fiz antes, para facilitar. Primeiro, eu quero agradecer muitíssimo vocês, gente, sabe? Eu fiquei animada, um volume de propostas organizadas, ordenadas já, fico muito com a sensação de que nós precisamos fazer um conjunto de reuniões bilaterais com vocês, ou seja, a partir de determinados segmentos, né, e determinadas áreas que vocês enfrentam. Acho que foi a Maria que colocou ali, eu fiquei lendo todos os comentários, às vezes eu vinha para perto por causa disso, tá? Para ler ali o chat, as conversas, mas a ideia de que nós precisamos colocar a agroecologia no centro de um plano diretor com uma estratégia de desenvolvimento para a cidade, rompendo essa dicotomia, né, com a qual a prefeitura trata a produção de alimentos, ou o que eles pensam ser o campo e a vida na cidade. O nosso programa, o esforço que nós temos feito, é esse esforço, eu estou procurando, a Kátia está aqui, vocês ficam mudando de lugar na minha tela, gente, é muita instabilidade para uma pessoa essa hora da noite que está desde as cinco da manhã conectada, mas isso que a Kátia falou, né, para nós, Kátia, esse é um tema central do programa, ou seja, o nosso esforço, quando eu fiz menção, a sensação de que vocês estão sempre um passo à nossa frente, é justamente compreender de que maneira nós conseguimos colocar na centralidade a ideia de que todas as mulheres e homens que vivem em Porto Alegre têm direito a se alimentar e se alimentar de forma saudável, usando o território como um instrumento importante, ou seja, nós sabemos que o próximo período será difícil, que nós teremos que imaginar a cidade de forma muito mais territorializada, né, mas também sabendo que o poder local já é há algum tempo, mas na quadra atual é a única alternativa que nos resta, né, então várias pessoas, eu gostei de ouvir isso de ti, porque eu às vezes acho que a gente subestima a dimensão do que significa disputa eleitoral de 2020, essa pauta não é sobre agroecologia apenas, né, mas quando eu te ouvi falar, eu gostei de ouvir, porque essa é a minha opinião, né, da maneira como o Brasil é governado hoje, ou nós nos agarramos à reinvenção do poder local, à perspectiva de garantir trabalho, renda e alimento para as pessoas na cidade, ou nós vamos ver o nosso povo cada vez mais miserável, como disse a Bruna, eu acho, no grupo de segunda-feira, quando nós estávamos no Partenon ou em um outro momento, né, Miguel, nós nos tornaremos as cidades dos miseráveis, porque o empobrecimento da população é veloz e nós temos que criar a partir da cidade, como criamos no final da década de 80 em Porto Alegre, alternativas para que as pessoas, os homens e mulheres mais pobres, principalmente, né, vivam com dignidade, e a alimentação é central nisso para a gente, a reflexão sobre hortas comunitárias, sobre alimentação escolar, sobre cozinhas comunitárias, que possam também existir para a produção de alimentos dessas mulheres, desses homens, por isso eu trouxe a dimensão do território, né, sobre o uso do espaço público como um espaço de construção de consciência. Alguém perguntou como avançar a consciência do povo. Fiquei pensando, sabe, eu acho que às vezes a gente, não que a pergunta não tenha um sentido que não seja estratégica, mas às vezes eu penso que a gente subestima também para a consciência que o nosso povo tem de que precisa comer bem, como disse o Adriano, e que o que não chega é a feira ter a comunidade. Talvez se a gente conversar com a turma do IFI Restinga, que tem a experiência da feira lá, a gente veja que a oferta de alimentos de qualidade para a população tem impacto, mas quem que mesmo vai sair da Restinga, tomar dois ônibus e vir até o centro da cidade? Quem tem mesmo os 470 vezes 4 para vir da Restinga até a Feira Ecológica do Bonfim? São quatro ônibus, dois para ir, dois para voltar, isso é quase o valor da feira de uma pessoa. Então, para mim, a gente aqui, eu fiquei realmente entusiasmada, o povo que está me acompanhando sabe que nessas reuniões são as mais cansativas para mim, porque eu começo a trabalhar muito cedo na manhã e chego às oito e já estou, fiquei assim, muito, muito, muito entusiasmada, acho que vocês trazem muitas respostas conectadas, assim, à frente do que nós estamos pensando, nós conectadas com o que nós queremos trazer para o centro do programa de governo, né? A ideia de que nós precisamos uma cidade que proteja, né? Da proteção social e que a proteção social inclui o direito das pessoas a se alimentar e se alimentar com qualidade. A Ana traz a ideia da saúde mental, né? Sobre os dois pontos de vista, né? Sobre o que é ter o direito de se alimentar, ou seja, saber que a comida chegará na mesa porque a situação das nossas mulheres é dramática nesse período de crise, por exemplo, o latino que coordena as entregas de alimentos me passa os testemunhos, eles são desoladores, ou seja, a ausência de perspectiva sobre ter o que comer atinge as pessoas de forma dramática, mas também o que representa ser uma cidade do bem viver, né? Em que as pessoas têm uma perspectiva de que elas podem se alimentar, de que esse alimento é produzido por alguém que tem rosto, né, Fran? Que tem uma cara como tu tens pra gente aqui nessa noite, né? Não foi falado aqui, enfim, talvez até tenha sido, as minhas folhas foram correndo, mas o tema da retomada da educação ambiental na cidade, né? Quando a gente debate quando a gente debate com o pessoal dos resíduos, né, como a CETO, sempre aparece, é incrível, assim, os catadores, não tem um catador que não fale, um dos maiores temas de Porto Alegre é o tema da educação ambiental, e quando a gente pensa no consumo de alimentos, né, acho que também é um tema que se vincula à educação ambiental, as pessoas saberem do impacto da produção de alimentos não saudáveis para o meio ambiente, de como nós podemos ser uma cidade, e eu quero terminar dizendo isso, que, hoje eu até brinquei com alguém, o prefeito quer vender a cidade, né, tudo que tem na cidade, e a gente quer vender a cidade no sentido de propagandear a cidade, né, e também ser a capital da sustentabilidade, da agroecologia, é algo que agrega valor numa cidade que sobrevive de serviços como Porto Alegre, ou seja, para Porto Alegre, para além de ser importante para as pessoas comer e comer bem, né, e comer comida saudável, para além disso, esse é um debate, né, essa é uma marca, a produção de alimentos agroecológicos na cidade que também agrega valor, como agregou no passado o Fórum Social Mundial e o Orçamento Participativo, o restante da economia da cidade ganha quando as pessoas se alimentam, se alimentam de forma saudável e a gente coloca a agroecologia no centro da discussão. Eu fiquei animadíssima, eu vou procurar vários de vocês, vários de vocês nos próximos dias, quero ressaltar que fiquei particularmente tocada também por um elemento simbólico desse encontro. É muito difícil no mesmo encontro nós termos a memória, né, e eu, como criança que frequentava a primeira banquinha, vocês sabem que era meio traumático com uma criança porque só tinha limão em geral produzido de forma que no início da colmeia ali era a minha briga com meu pai como criança, né, o esforço da consciência, né, então é muito bonito simbolicamente ver no encontro a história, né, a história de luta, de cooperativismo, de produção de alimentos, do MST, quer dizer, das cooperativas, isso tudo aqui, essa trajetória, mas também uma presença muito grande da academia, vários professores juntos, né, e de jovens, sobretudo de jovens mulheres. As mulheres são muito invisibilizadas na produção de alimentos quando nós olhamos a boca para fora e esse encontro deu uma certa equilibrada sobre o que é a vida real, seja das mulheres das ecossocialistas, ou seja, das mulheres agricultoras, né, então, para mim, foi bonito ver a síntese do que é a luta por uma cidade que coloca a agroecologia como centro, né, da sua estratégia de desenvolvimento. É passado, é memória, é história, mas também é quem trabalha no campo, é quem estuda, é todo mundo junto, reunido nessa noite, me encheu de esperança, viu? Muito obrigada e se preparem porque eu e o Miguel, a gente está muito chato, gente, a gente está fazendo assim umas cinco, seis, sete reuniões de programa por dia e vocês vão entrar nas próximas se vocês nos derem a liberdade para que a gente possa arredondar questões, entender questões que nós não entendemos, né, nós somos a turma que acredita na ciência e no saber, né, e vocês sabem, dominam, estudam, se dedicam, dedicam às vidas à produção desse saber sobre a agroecologia e os alimentos, então a gente quer aprender com vocês sobre isso também, como fazer uma cidade menos desigual, que é a nossa meta a partir da agroecologia e dos alimentos saudáveis. Obrigada por essa noite, vocês foram muito generosos conosco, obrigada pelo tempo que cederam para a nossa luta comum. Um beijo, gente. Beijo, gente, boa noite, cuidem-se todos. Te cuida em TAP, Salete. Beijo, obrigada. Boa noite, pessoal, valeu. Valeu, obrigada, tamo junto. Quem quiser entrar nos grupos ambientais de agroecologia, estou aqui o link. Um cumprimento aqui, eu, Manuela, o Juliano e a Anaí, eu não sei o que aconteceu, mas parabéns para eles, viu, Tchê? No final da reunião, eles viram a nossa reunião. Não aguentaram, devem ter ido jantar. Agora vamos fazer uma sobre as águas, só sobre as águas de Porto Alegre. Boa noite, muito bom, parabéns a todos. Alegre não desce minha cansa de mim. Está bem, está bem. Beijo, vamos dar com o Seargs. Alegre, tchau,